Comprando qualquer semi-novo nesse final de semana aqui na Jeep da Aruja de Guarulhos, vai ganhar? Transferência. Ah, tem desconto também, todos os carros com desconto. É CR-V 2010, olha que achado. LX automático com 87 mil quilômetros, 37,890. Esquece o preço do vidro, tem Export 2011. XLT 1.6, 29,890. Todos os carros com desconto, a GBA é 20, 2017. Comfort 1.6, 51,890. Esquece o preço do vidro, tem o Fiesta pra você também, ó. Sedão 1.6 automático, 9 mil quilômetros, 53,890. Esquece o preço do vidro, olha o ponto. Punto manual, 2014, 34,890. Super desconto pra você, tem também o Sonic. LT automático, 2013, 29,890. Esquece o preço do vidro, todos os carros com super desconto. E pra finalizar aqui, Prisma. LTZ automático, 2016, 44,890. Anota o endereço. Avenida Guarulhos, 1780. Telefone 2475-9266. Final de semana vocês estão esperando aqui. Vem pra cá. Comprando qualquer seminovo. Transferência. Não esquece.